Subo em minha moto, sempre faço uma oração E sigo pela estrada, eu tenho rumo e direção Só abaixo a cabeça, pra rezar para os irmãos Uma parada, uma cerveja e um aberto de mão Estamos livres, somos livres Vida longa pros irmãos Estamos livres, somos livres Vida longa pros irmãos Não importa o que guia, se é Harley ou CG O espírito é o mesmo, quem faz a história é você Eu sinto o vento e acelero, é Deus que guia o meu guidom Cheguei em outro encontro, mais cerveja e ouço o som Estamos livres, somos livres Vida longa pros irmãos Estamos livres, somos livres Vida longa pros irmãos Vida longa pros irmãos Vida longa pros irmãos